Fazer algum exercício é atividade mais que recomendada. Unir saúde e diversão? Melhor ainda. Por isso é importante escolher algo que promova, além da saúde, o bem-estar. Agora, se você quer ter uma aula animada, se exercitar e ainda se divertir, então precisa conhecer o Chibã. O Chibã foi criado em uma academia da Nova Zelândia. Passos simples e modernos, trilha sonora com hits populares, sucessos novos e antigos, remixados, embalam a aula animada. E não se preocupe se você é inexperiente na dança ou tem dificuldade de acompanhar os ritmos. O Chibã é para todos. Não há um compromisso em acertar os passos, e sim se exercitar com diversão e nada de coreografias complicadas. Uma modalidade ginástica que foi inventada na Les Mills, que é uma academia da Nova Zelândia. E a gente incorporou aqui na academia esse ano, mas o Chibã existe desde 2009 aqui no Brasil. Que a Rachel, que é a coreógrafa do programa, ela lançou no workshop da Body Systems em 2009, lá em Porto Alegre. E foi ali que a gente conheceu o programa, no Mix 1. Hoje a gente está no Mix 8 já. Então o Chibã é uma modalidade de dança, é uma modalidade de expressão. E o pessoal pede assim, mas eu preciso ter coordenação motora, eu preciso saber dançar. Não. O Chibã é uma modalidade fácil, tu não precisa saber dançar, não precisa ter nenhuma experiência com dança. É uma dança solta, tu dança com o teu corpo, é expressão livre. Tu bota o teu estilo, é animação total. São 12 músicas, ritmos variados, Britney Spears, Rick Martin, Lady Gaga, Madonna, músicas do filme Flashdance, antigamente. Então, cada mix, eles variam um pouco o tipo de música, de estilo. Eu estou no palco, música alta, microfone ligado, eu faço os passos, a galera faz junto comigo, cada um faz de um jeito, cada um tem um estilo, cada um dança do seu jeito. É para quem então é uma aula, para quem gosta de música e gosta de dançar? Isso. Sem compromisso nenhum. É legítima aula de sexta-feira, antes de balada. Os homens também estão convidados a conhecer, mas as mulheres são a maioria nas aulas. Elas unem o gosto pela dança, com bem-estar e exercício. Suelen é uma adepta do Chibã. Chibã é uma aula divertida, descontraída, onde tu faz um exercício se divertindo. E é bacana? Como é que tu te sentes? Ah, é bacana. Que nem eu te disse, né? Além de se divertir, tu faz um exercício alegre, onde tu interage com todo mundo, principalmente a professora, um cara bem bacana, né? A aula divertida. Por isso, eu acho que vale a pena. Recomendo, então? Recomendo. Para quem nunca fez, vale a pena fazer. Implantado há dois meses na Academia Performance em Lajado, é uma opção diferenciada de exercício que faz bem ao corpo e à mente. A academia já fornece há cinco anos quatro modalidades mais antigas, né? E existia a procura de uma modalidade diferente dentro da academia. Por isso que a gente buscou, então, a gente fez uma pesquisa, o que os alunos gostariam de ter, e aí surgiu a questão da dança, né? E o sistema Boticístico de Ginástica tinha uma aula de ginástica que era específica de dança, chamada Shiban. Por isso que a gente buscou, então, um professor que se capacitasse para poder dar essa aula, e aí nós assinamos a franquia e temos a aula de Shiban, hoje, dentro da academia, como mais uma opção para os alunos, né? E tu que acompanha aqui de perto, assim, é uma animação total essa aula? É, a aula é muito legal, né? A gente começou, até foi uma surpresa nossa, que a gente fez uma divulgação da aula de Shiban, e no primeiro dia do lançamento teve uma aula de 60 alunos, né? E claro que isso aí é um lançamento, então o pessoal pode conhecer. Hoje as aulas são movimentadas, o pessoal gosta muito. E o bom é uma aula, assim, sem compromisso, né? O aluno vem para cá, se diverte dançando, além de queimar calorias, que é um dos objetivos de hoje, né? Dos alunos, né? Queima calórica, né? E o condicionamento físico, claro, mas a busca pela redução de peso e condicionamento físico, e o Shiban vem a calhar nesse sentido, né? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, 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 o Brasil Obrigado.